E aí galera, aqui é o David. Já deixa o like nesse vídeo aqui pra fortalecer o crescimento do canal. Bora pro vídeo! Câmeras capturam detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhos. A capacidade das câmeras verem praticamente tudo é o que as torna tão interessantes, principalmente quando estamos estudando ou tentando capturar imagens exatas de alguma coisa. Bom, essa tecnologia já é há muito tempo usada pelas grandes agências espaciais para a captura de fenômenos astronômicos, mas será que esses também poderiam ser capturados por pessoas comuns com uma câmera em mãos? Pois bem, alguns fotógrafos ao redor do mundo têm tirado fotos de eventos bem estranhos, que até mesmo podem ser de extraterrestres. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo e te explicar as coisas das quais a ciência ainda não fala sobre. A misteriosa luz turquesa na forma de um óvni foi vista no céu da Holanda. Após ter suas imagens capturadas por um fotógrafo local, Harry Patterson, um grande fã da natureza e de seus fenômenos, decidiu pegar a sua câmera e tirar algumas fotos durante a tempestade, a fim aí de capturar esses momentos tão lindos. No entanto, quando ele chegou em casa e começou a dar uma olhada nas fotos que havia capturado, percebeu que na maioria delas existia um certo óvni, um objeto voador não identificado. Este objeto tinha um formato muito parecido com uma água viva, flutuando no céu de gronigem e emitindo um flash de luz verde. O fotógrafo comentou o caso depois e disse que viu da sua janela um céu assustadoramente bonito e que esperou a chuva diminuir para poder capturar esta cena. Ele disse, Desde que a imagem foi postada nas redes sociais e acabou repercutindo, vem gerando um intenso debate online sobre o que poderia ser o objeto capturado pelas lentes do fotógrafo holandês. Pessoal, mesmo com todas as especulações sobre esse objeto na natureza, ele garante que é uma explicação razoável para elas. Eu pessoalmente não acredito em óvnis, então acho que provavelmente o efeito tenha tido alguma coisa a ver com algum fenômeno meteorológico. O fotógrafo ainda acredita que toda a história tenha sido gerada por conta de um raio de sol que espiou através de uma das nuvens presentes na tempestade, gerando assim este efeito que confunde a cabeça de tantas pessoas. E me conta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Será que tudo não passou mesmo de um erro de captura de imagem? Ou algo a mais existiu e não há quem possa dizer o que tem acontecido? Bom, não temos como saber, mas deixa aqui embaixo a sua opinião. No ano de 2015, um fotógrafo norte-americano, muito conhecido por seus trabalhos durante a noite e com aprendizes, capturou também um evento estranho ocorrido no céu. Ele capturou durante a noite, enquanto fotografava imagens em um cemitério em Nova Orleans, que apelidou de Esfera Galáctica. O fotógrafo contou em seu blog que já tem muita prática com fotografias feitas à noite, mas que raramente encontra algo com estruturas como esta. O que torna a imagem tão diferente são círculos concêntricos ao redor de um ponto central, que dão uma estrutura completamente diferente, que não vemos em pontos, por exemplo, além, é claro, de ter uma linda cor verde clara. Se aproximarmos a imagem, ficará bem claro que um redemoinho está presente em volta, parecido aí mais ou menos com o formato presente nas fotos de galáxias. A fonte de luz mais próxima da região era a da luz da rua, assim como podemos ver bem distante, a cerca de mais ou menos 500 metros. E pessoal, mesmo que já seja bem incomum e incrível por si só, o que mais impressiona é que ela é a única coisa que apresentava a mesma anomalia, dentro de todas as tiradas em momentos próximos por aquele fotógrafo. Para sua maior surpresa ainda, em outra imagem tirada a cerca de 10 quarteirões de distância do local onde ele estava fotografando com o grupo, o homem capturou três imagens diferentes no mesmo momento. A primeira com flash, a segunda sim, e a terceira com a câmera adaptada para fotografias em ambientes com pouca claridade. O resultado foi impressionante, pois mostra como podemos não ter a mesma percepção de um mesmo momento, quando consideramos outros pontos de vista. Pessoal, na primeira e na segunda foto é quase impossível ou quase imperceptível perceber a anomalia verde presente perto da parte da parede de tijolos no primeiro prédio. Já na terceira, que foi capturada quase que sem luz nenhuma, podemos ver ainda mais uma luz verde no mesmo lugar. E o fotógrafo acredita ter sido possível por conta da refração da luz, em uma configuração de abertura de lente mais baixa. Quando a imagem foi aproximada ainda mais pelo fotógrafo, que usou outros métodos para destacar a anomalia, a fim de observá-la, a mesma é muito mais nítida para ser apenas uma refração de luz. O fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa por meios diferentes. Bom, é muito difícil afirmar com certeza o que pode ser ou não, e nem mesmo um fotógrafo quis se comprometer em seu blog escrevendo com autoridade sobre a imagem da anomalia. Contudo, em diversas vezes durante o seu depoimento, ressaltou que ela, e também outras fotos já capturadas por suas lentes, são no mínimo curiosas, ressaltando que em mais de 20 anos de experiência, nunca havia vivenciado algo tão intrigante. Pois bem, para concluir o seu relato, o homem conta que pesquisou muito sobre anomalias de luz e refração da câmera, e que encontrou muitos poucos exemplos parecidos com os fenômenos luminosos que ele fotografou. O que vocês acham que pode ter acontecido com este último caso? Não é um tanto quanto estranho que um mesmo fotógrafo sempre capture sempre as mesmas estranhas anomalias em suas fotografias? Será que ele não estava sendo perseguido pela luz e não poderia vê-la a olho nu? Sendo assim, também perceptível pela maioria das outras pessoas? Bem, vocês ouviram as opiniões dos especialistas, então nos digam aqui embaixo, nos comentários, o que vocês pensam sobre ter acontecido neste caso. Luzes misteriosas na estação espacial Um vídeo postado no YouTube mostra centenas de objetos luminosos, misteriosos, que supostamente passaram por perto da Estação Espacial Internacional. De acordo com o usuário que postou o conteúdo, as imagens teriam sido captadas e transmitidas ao vivo pelas câmeras da ISS no dia 4 de abril. O registro gerou debate entre teoristas da conspiração e observadores destes OVNIs. As imagens teriam sido observadas no momento de sua transmissão por um homem chamado de Rodrigues Alvarez. O vídeo começou a chamar a atenção após ser postado originalmente por um canal no YouTube especializado em teorias da conspiração chamado Mav-777. Bom, qual seria a explicação do mistério? Curioso, né? Entusiastas da observação de OVNIs sugeriram que objetos seriam a prova da existência de alienígenas, mas céticos surgiram com uma explicação bem mais plausível. As imagens mostrariam apenas a própria Terra vista a partir da Estação Espacial Internacional. Provavelmente, as luzes seriam aí as grandes cidades iluminadas à noite. Pois bem, vídeos como esse, nos quais se registram aparentes OVNIs captados por câmeras da ISS, parecem não ser novidades, né pessoal? A estação está a mais de 400 quilômetros de altura do nosso planeta e viaja a uma velocidade aí de mais ou menos 28 mil quilômetros por hora, orbitando a Terra a cada 90 minutos. Nos últimos anos, ela se tornou muito importante para as agências espaciais que estabeleceram outras estações espaciais, o que ajuda aí na continuação dos projetos que muitas vezes começam aqui na Terra. Junto com todas as tecnologias presentes na estação espacial, estão algumas câmeras que gravam tudo o que acontece do lado de fora da espaçonave. Foram justamente essas imagens que andam circulando bastante nas redes sociais, que não puderam aí ser explicadas por ninguém. Os vídeos feitos mostram aí o que parece ser uma rápida viagem de objetos passando pela estação espacial. O objeto não identificado só aparece no campo de visão da câmera por poucos minutos, e então sai rapidamente da visão da primeira e aparece em uma segunda, onde permanece aí por mais tempo. Observem só, pessoal! Curiosamente, se descobriu posteriormente que a anomalia detectada eram estranhas rajadas de rádio. Isso mesmo, pessoal! Rajadas de rádio são um fenômeno astrofísico de alta energia de origem desconhecida bem comum. A inteligência artificial de um grupo de cientistas tem buscado a vida extraterrestre há muito tempo, mas o espaço é muito vasto, mesmo com muitos dados coletados. A inteligência humana precisa se unir à da máquina. Máquinas trabalham muito mais rápido do que nós, os humanos. E nos últimos anos, isso tem feito com que a busca por possíveis sinais tenha se tornado mais possível. As rajadas de rádio rápidas captadas vinham de algum lugar fora da Via Láctea, segundo os cientistas envolvidos nesse projeto, tá? Eles não sabem ainda o que pode ter causado a tal anomalia espacial, mas acreditam que elas podem nos ajudar a desvendar o significado desses sinais. Os pesquisadores acreditam que se eles forem capazes de desvendar o significado desses sinais, isso os ajudará a entender melhor sobre quem ou mesmo o que tem provocado esses sinais. Bom, mas e você? O que acha que podem ser esses sinais? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero comentar também com vocês. OVNI filmado por cosmonauta russo O cosmonauta russo Ivan Wagner, atualmente a bordo da Estação Espacial Internacional, teve uma surpresa ao gravar uma aurora entre a Antártica e a Austrália na última quarta-feira, dia 19. Além do belo fenômeno natural, ele também registrou cinco objetos misteriosos, voando em formação em órbita da Terra. O clipe é um timelapse feito capturando uma foto por segundo, então o tempo real de observação dos objetos é de 52 segundos. O que vocês acham que são? Meteoros? Satélites ou o quê? Pergunta aí o cosmonauta russo a seus seguidores no Twitter. Segundo ele, o incidente foi notificado aos administradores da Roscosmos, a Agência Espacial Russa e as imagens originais para a Academia Russa de Ciências para mais análises. Ainda é cedo para fazer conclusões até que os nossos pesquisadores e cientistas da Roscosmos no Instituto de Pesquisa Espacial da Academia Russa de Ciência nos digam o que acham. Disse Vladimir Ustimenko, porta-voz da Roscosmos. Foi decidido entregar o material a especialistas que irão nos dizer o que era e em sua opinião também. Mesmo antes da opinião dos especialistas, a explicação mais plausível é que Wagner viu parte da constelação de satélites da Starlink, que já deixou observadores na Terra muito confusos. Os satélites são mais visíveis quando estão em órbita baixa, logo após o lançamento, e se parecem com uma fileira de estrelas. E olha que curioso, a Especiex lançou um lote de satélites em 18 de agosto, um dia antes de Wagner registrar essas imagens. Então, talvez seja mesmo esse satélite, né? Luzes de Terremoto Durante muitos anos, foram relatadas luzes vistas no céu instantes antes de um terremoto ser realizado. Até recentemente, acreditava-se que estas luzes eram fruto da imaginação de pessoas que passaram a ir por traumas do terremoto, mas isto foi desmetido, pessoal. Apesar de não saberem a causa, os cientistas comprovaram o surgimento de luzes coloridas no céu instante antes de acontecimentos como um terremoto. Mas, infelizmente, eles não sabem como explicar este fenômeno e nem qual seria o seu causador. As teorias mais aceitas são as que possuem nenhum embasamento científico, pois as pessoas acreditam que essas luzes são de natureza sobrenatural e servem como uma forma de aviso para que isso pode acontecer. A Pedra de Roseta Datada de 196 a.C., a Pedra de Roseta foi descoberta em 1799, e sem ela não seria possível ter um quarto do conhecimento que temos hoje sobre a sociedade egípcia, nem sobre a criação de nossa civilização e nem sobre como elas eram como na sociedade naquela época. A Pedra conta com inscrições em três línguas diferentes, sendo elas o hieróglipo, a demótica e o grego antigo. Em toda sua extensão foram contadas histórias do faraó que governava na época e quais eram os seus feitos para o povo. Por isso, acredita-se que tenha sido escrita pelos sumos sacerdotes do Egito. Robóticas de Leonardo da Vinci Durante um período de tempo da sua vida, Leonardo da Vinci trabalhou como engenheiro militar-chefe do exército italiano. E durante esse tempo, ele trabalhou na concepção de novas e inovadoras armas de guerra. Isso levou à criação de máquinas realmente incríveis, tais como uma máquina aerodinâmica que se assemelhava a um helicóptero, grandes catapultas de trabuco que eram capazes aí de derrubar muros de pedra sem sacrificar um único homem. Mas a sua criação mais incrível foi um cavaleiro robótico. Sim, isso mesmo que você ouviu, um cavaleiro robótico do final de 1400. Ele conseguiu construir uma máquina cheia de engrenagens e polias que se moviam em harmonia quando era necessário replicar esses movimentos. No ano de 2002, um cientista encontrou notas sobre os designs de da Vinci e decidiu então reconstruir o seu robô. Ele descobriu estruturas perfeitamente equilibradas e capazes de realizarem movimentos independentes. Os designs de da Vinci foram tão incríveis que foram utilizados como base pela NASA para desenvolver a sua tecnologia robótica de ponta que conhecemos nos dias atuais. Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado e já vai logo deixando o like nesse vídeo aqui pra fortalecer o crescimento do canal e também pra que você continue recebendo as notificações aqui dos vídeos. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso!